Neste vídeo você vai saber quais são os filmes e séries que chegam em outubro no Amazon Prime Video. E aí pessoal, beleza? O vídeo está separado em duas partes, uma de filmes e a outra de séries. E na descrição está o minuto em que se inicia cada um. Começando pelos filmes. No dia 1º, quatro velhos amigos alugam uma casa à beira-mar para o fim de semana. Mas aos poucos começam a desconfiar que o anfitrião da casa possa estar espionando eles. E então, a viagem comemorativa desses dois casais se transforma em algo muito mais sinistro. Na fábrica. Sheila é recém-divorciada e mãe de um jovem garoto. Durante as promoções de inverno de uma loja, ela decide comprar um lindo vestido que lhe chamou a atenção. Porém, depois de algum tempo percebe que o vestido está amaldiçoado. Causando medo e terror para qualquer um que cruze o caminho dele. No dia 2, a ação sem escalas. Durante um voo de Nova York a Londres, um agente recebe mensagens dizendo que um passageiro será morto a cada 20 minutos se 150 milhões não forem depositados numa conta. E essa história se torna verídica quando um passageiro aparece morto na cabine. Por isso, o agente começa uma investigação para descobrir quem é o assassino que está no avião com ele. No dia 6, Black Box. Esta ficção científica de suspense é focada em um homem que depois de perder sua esposa e a memória num acidente de carro. Ele passa por um agonizante tratamento experimental que o faz questionar quem ele realmente é. A mentira. Um pai e sua filha estão acaminhando o acampamento de dança quando avistam a melhor amiga da garota na beira da estrada. Mas este encontro resulta numa terrível tragédia. Pois a filha confessa ter matado impulsivamente a amiga. Desesperados, os pais tentam acobertar este terrível crime e acabam se complicando numa teia de mentiras e enganos. No dia 8, em uma noite de Halloween nos Estados Unidos, um grupo de amigos encontra uma casa mal-assombrada que promete se alimentar dos medos mais sombrios. Entretanto, a noite ela se torna mais perigosa à medida que eles percebem que alguns pesadelos podem se tornar reais. O Primeiro Homem. Um astronauta norte-americano embarca numa jornada histórica para se tornar o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. O longa ainda retrata os sacrifícios durante uma das mais perigosas missões na história das viagens espaciais. No dia 9, no final da década de 40, um agente sob ordens do presidente do Chile persegue um ex-embaixador e poeta chileno ganhador do Nobel. O motivo é por ele fazer parte do Partido Comunista. No entanto, o poeta ao se dar conta do que está acontecendo, decide fugir do país com sua esposa, mas antes eles vão ter que desviar da fronteira e se esconderem para não serem pegos pelos policiais. Uma mulher fantástica. Marina é uma garçonete transsexual que vive boa parte de seus dias buscando seu sustento. Mas seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso. E para isso, canta durante a noite em diversos clubes da cidade. Porém, com a morte inesperada de seu namorado e companheiro, sua vida muda completamente, tendo que lidar com o preconceito de seus familiares. No dia 13, um romance aparentemente perfeito se transforma em pesadelo quando uma mãe se convence de que o novo namorado de sua filha tem uma ligação sombria com o seu próprio passado. Nocturne. Pelos corredores de uma academia de artes de elite, uma estudante de música tímida descobre um caderno misterioso que pertencia a um colega de classe que morreu recentemente. E por causa desse caderno, ela começa a ofuscar sua irmã gêmea mais talentosa e extrovertida. No dia 20, o drama sobre crime. Infiltrado na clã. Um policial negro consegue se infiltrar numa organização terrorista que persegue negros. E toda a comunicação com outros membros do grupo é realizada por telefonemas e cartas. Quando é realmente necessário que ele esteja fisicamente presente, ele envia um outro policial branco em seu lugar. Só que depois de meses de investigação, ele acaba ficando próximo do líder da seita. No dia 28, o sucesso dos anos 90, Jovem Bruxas vai ganhar um reboot que chega diretamente ao Prime Video. Neste longa, é apresentado um novo grupo formado por quatro bruxas. Por meio do culto, elas vão despertar muito mais coisas sobrenaturais além do poder. Agora, sobre as séries que chegam em outubro, no dia 1º, serão lançadas quatro temporadas de Chicago Mad. Nesta produção, você acompanha o dia a dia do hospital mais tumultuado da cidade. Além de conhecer profundamente uma corajosa equipe de médicos que trabalham salvando vidas e enfrentando o caos na sala de emergência. No dia 23, o primeiro ano de Cidade dos Anjos. A série retrata a história da Los Angeles dos anos 30, envolta pelo folclore mexicano, com seus elementos sobrenaturais, mitos ocultos e pelos dilemas morais da época. No dia 30, uma equipe de investigadores paranormais busca aparições de fantasmas em todo o Reino Unido. Suas experiências sobrenaturais se tornam mais frequentes, mais aterrorizantes e até mortais, à medida que começam a descobrir uma conspiração que poderia trazer o apocalipse para toda a raça humana. Utopia Durante oito episódios, a trama concentra-se no grupo de fãs de quadrinhos que se conhecem online e se unem pela obsessão pelo quadrinho Utopia. Só que o grupo acaba descobrindo significados ocultos nas páginas de Utopia, prevendo ameaças à humanidade. E para saber quais são as próximas novidades do Prime Video, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Não esqueça também de curtir e compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima, tchau!